Tanto tempo a luz acesa Faz sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Num riscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal, princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Vem de um sonho destruído Minha paz desvide de nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Que era Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ou quem sabe outros carinhos Que era Deus que outros carinhos Não me lembre de Deus semelhante La... 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pode ser um falso amor Pode ser que só me traga dor Pode até meu peito machucar E mesmo assim eu vou te amar Eu vou te amar, viu? Te querer me faz sonhar Te olhei e quis me entregar E me entreguei Sem medo de me arrepender Pra mim só existem os carinhos que vêm de você E me entreguei Sem medo de me arrepender Pra mim só existem os carinhos que vêm de você Vem pra mim Que eu quero ser feliz Te fazer viver em paz Eu quero ser seu protetor Te dar valor e muito mais Só quero poder te dar calor Te fazer amor como ninguém faz Beijar teus cabelos Meus lábios de mel E com os meus carinhos te levar ao céu Beijar teus cabelos Meus lábios de mel E com os meus carinhos te levar ao céu Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Que eu quero ser feliz Te fazer viver em paz Eu quero ser seu protetor Te dar valor e muito mais Só quero poder te dar amor Te fazer amor como ninguém faz Beijar meus cabelos, meus lábios de mel E com os meus carinhos te levar ao céu Beijar meus cabelos, meus lábios de mel E com os meus carinhos te levar ao céu Lá, 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 Meu amor, maior, um amor de não-se-ex E ser, e não há explicação menor Foi um sonho que eu quis, bem real pra ser feliz Mas virou a minha dor E ó, quedas duras de se ver Ele fez de um amor menor Se chegou bem devagar E tomou o seu lugar Certas linhas todas fazem crer E a gente aprende assim O que é sofrer Ninguém só vê razão Na proporção É tipo querer Não vê coração Você foi pra mim uma lição Que tanto fez doer Eu sei de cor Se mal ouve ele vai Não quero ter Tantas você fez Que acabou de vez Que acabou de vez O meu amor Maior Lá, 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 lá Você chegou bem devagar E tomou o seu lugar Vamos sambar! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar Tentam conseguir sem saber Onde a lucidez da minha Pode deixar Quando a solidão apretar Olhe pro lado, olhe pro lado Puxar e som o lular Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só mais adjuntivo com a gente aí Por viver só para mim Aliás, 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 aliás Aliás, isso aconteceu Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Puxa e pular Lá, 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 lá Deixa esta voz é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu que fico a me perguntar Pra dizer Toda vida foi ilusão As vidas hoje foram pra encantar Já era hora de reconhecer Pra dizer Parei com o sonho Quando eu vejo acordado Tentando encontrar a paz Mas deixo estar enquanto há tempo Eu vejo agora um bom momento É hora de reflexão São tantas coisas E pude perceber Tudo que você me fez Hoje tento sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda vida foi ilusão Com estrelas de imitação Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Pra dizer É hora de reconhecer O caminho da paz É hora de reconhecer E com você A mais sublime paixão Que faz qualquer coração Sonhar Sonhar E acreditar E desatando o nó A vida vai ser melhor Pra nós Pra nós Pra nós Vamos juntos Por mais que você diga não pra mim No fundo eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador da dor Eu sei que não é bem assim Vou mandar te buscar O pessoal tá aqui Mas pode jogar a mão pra cima E dizer que vai Eu vou Tá bom? Vamos nessa? Vamos ensaiar Vou mandar te buscar Eu vou Só aí Já tô certo Já tá mais do que ensaiado Vamos lá Vou mandar te buscar Eu vou Pro samba te pegar Eu vou Até o sol raiar Eu vou Então chega pra cá pra sambar Se o samba tá legal Eu vou É fundo de quintal Eu vou Eu vou Vou mandar te buscar Eu vou Pro samba te pegar Eu vou Até o sol raiar Eu vou Então chega pra cá pra sambar Se o samba tá legal Eu vou É fundo de quintal Eu vou Eu vou lá pra sambar Eu vou O samba não faz mal Quero ver quem vai ficar Nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar Quem vai ficar nessa roda sem salvar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem salvar O fundo do fundo de quintal Terço de terreiro de bamba Vamos que o pagode é o samba E lá é lá é O fundo de quintal Na palma da mão abre a roda Já faz tempo e agora que é moda E lá é lá é O fundo do fundo do quintal Terço de terreiro de bamba Vamos que o pagode é o samba E lá é lá é O fundo de quintal Na palma da mão abre a roda Já faz tempo e agora que é moda E lá é lá é Chega junto o Márcio Alexandre No fundo eu sei que você sente sede de samba O fundo do fundo de quintal Terço de terra pra você samba Quem é que o baile levante sacode a galera E faz a rima, poema e expressão popular No fundo O fundo eu sei que você sente sede de samba O povo faz falta em canto e faz você samar Quem é que o baile levante sacode a galera E faz a rima, poema e expressão popular Eu vou Vou mandar te buscar Eu vou Eu vou Até o samba Eu vou Então chega pra cá pra samba E o samba tá legal Eu vou É fundo de quintal Eu vou Eu vou Quem mandou 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 Enquanto a tinta da falha, meu nome é um anjo Revolve as suas migalhas, pra fazer delas meu anjo Eu não visto a mortalha, enquanto o nome é um anjo Eu não visto a mortalha, enquanto o nome é um anjo Meu castelo é de cera e derrete na pôr Meu castelo é de cera e derrete na pôr Estou te avisando, quem briga com fogo se queima Fungue preparando, querendo jogar, tira a teima Você tem sanguíne, assinou com ajuste o leão Se eu ver, não duvida que vai ser o mal Vou provar que teu castelo é de cera e derrete na pôr Meu castelo é de cera e derrete na pôr Vou dizer Porque gosta quente, se julga o valente mais forte Faz pouco da gente carente em busca da sorte Mas o rango que sobra do sul para o norte Nós voltamos da vida Pra de volta pra vida eu vou na vida Vou provar que teu castelo é de cera e derrete na pôr Meu castelo é de cera e derrete na pôr Meu castelo é de cera e derrete na pôr Meu castelo é de cera e derrete na pôr Samba, a gente não perde prazer de cantar E faz de tudo pra silenciar A patucada do nosso cantar Do seu ecoar O samba se reflete Eu canto de paz de hoje Podemos ouvir outra vez Samba É tendo o delírio de um compositor Que nas talmas vem ferro e sento Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba florece no mundo do nosso pulmão Esse samba é pra você E ir pra lá Acriticar Querendo escombar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Frondeira não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir O samba Samba A gente não perde prazer de cantar E faz de tudo pra silenciar A patucada dos nossos cantãs O seu ecoar O samba se reflete Eu canto de paz de hoje Podemos ouvir outra vez Samba É tendo o delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem dor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba florece no mundo do nosso final Esse samba é pra você E ir pra falar Acriticar Querendo escombar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Pro lado de lá Frondeira não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você E ir pra falar Acriticar Querendo escombar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Pro lado de lá Frondeira não há Pra luz impedir Você não samba Mas tem que aplaudir O samba Samba A gente não perde o prazer De cantar E fazer de tudo Pra silenciar A batucada Dos nossos gerações Fim na palma da mão geral E dessa moral aí É Isso é fundo de quintal Vamos juntinho E é só gritar É só gritar junto com a gente Vamos lá Fundo de quintal Vamos lá Fundo de quintal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o nosso fundo de quintal E é o seguinte Partido alto precisa de palma da mão Senão não é partido alto Opa Fim na palma da mão Fim na palma da mão Fim na palma da mão Vambora Eu pisei na folha seca de fazer Chuá, chuá Eu também pisei na folha seca de fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não me Eu dou sinceridade Eu vou te contar pra você Eu pisei na folha seca de fazer Chuá, chuá Eu também pisei na mesma folha Eu me fazei Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá E vem dançado de pagode, eu me mandei pro Ceará Eu fui passear, fui passear no norte Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência, bom cearense, eu não quero nada a você Ceará botou Santo Antônio na jogada Ceará botou Santo Antônio na jogada Juninho, se for a Recibe, me estarão livre de capo amarelo Talvez me traga uma caixa de bala, te dê no calibre do meu parabéns Se você for na Bahia, me traga uma caixa de bala no gol Eu preciso poder sair pra bancar, vou até pegar por um pacote de lugar Fui passear, fui passear no norte Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência, bom cearense, eu não quero nada porque Ceará botou Santo Antônio na jogada É Bahia! A água do mar te molhou A água do mar te molhou, só na Bahia te queimou Tenho copo o Moema moreno Bahia da Serrana, Bahia da Serrana E eu queria partir, ela me pediu Para eu não vir, laia, laia Dizendo que se eu abandonasse a ceguinha Ela jamais seria minha Então eu resolvi chegar Pra não ver a minha banharinha chorar Pra não ver a minha banharinha chorar Se eu cheguei um prato, bota a camisa pra dentro Queimando o gol sargento do primeiro batalhão Algumamente, um ou outro juramento Foi tremendo a confusão Eu, tô de volta na esquina Que essa tete de borracha não pode guardar Ela em cima tá no meio do embaixo Queimando com o sargento da polícia militar Serei teu iô, serei teu iô, tu será que ia 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 A vida feliz vem longe daqui, iremos procurar Só tem duas coisas que vou lhe pedir Você a sorrir me perguntará, meu bem, o que será Olha eu que pensei, te responderei Na sombra da inveja, meu bem No golpe de amar Olha eu que pensei, te responderei Na sombra da inveja, meu bem No golpe de amar Meu olhar tá me dizendo Você quer me namorar Mas papai não quer Mas papai vai deixar Hoje papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Vem menina moça 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 Não joga lá em cima, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Balança, balança Ninguém pensa com a gente, não joga lá em cima, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Balança Enquanto a vida é esperança É daí, não tá aí, não tá aí Nosso clima maior é vida Nosso clima maior é vida Nosso clima maior é vida, é vida, é vida Nosso clima maior é vida Nosso clima maior é vida Nosso clima maior é vida Fala aí pro seu dilema que seu Deus é bem maior e sua vontade de vencer, de vencer Ninguém falou que a vida é fácil, mas com certeza vale a pena A gente viver, a gente viver Rola com sal, com sol e a lua e busca força Mais ondas do mar Mais ondas do mar A vida é própria, a natureza é só pedir com fé Ninguém pensa com a gente, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Ninguém pensa com a gente, não joga lá em cima, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Ninguém pensa com a gente, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Ninguém pensa com a gente, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Ninguém pensa com a gente, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Ninguém pensa com a gente, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Ninguém pensa com a gente, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Ninguém pensa com a gente, não para, nem dos braços, vem nessa corrente Cadê hioyô? Cadê hioyô? Cadê hioyô, dona Fia? Cadê o apoio de Pôs Rub reservation? Cadê o hiô? Cadê? Cadê? Dona Fia! Dona Fia! Cadê hioyô? Cadê hioyô? Cadê hioyô, dona Fia? Cadê hioyô? E olha o moleque maneiro Vem lá do salqueiro e tem seu valor Toca cavaco, bandeiro no bar Quando eu começo a dor Quem sabe do seu paradeiro É o bandeiro cavaco e cantar Quando ele encontra a rapaziada Só achia que traz a joia Dona pia, dona pia Dona pia, cadê o iô? Cadê o iô? Cadê o iô, dona pia? Cadê o iô? Cadê, cadê? Cadê, cadê o iô? Cadê, cadê? Vou dizer, cadê o iô? Quero encontrar esse povo Aquele termo de samba é sensacional Pra lembrar o bagulho Que estou preparando lá no meu quintal E vou no samba pra frente Que eu não falei de que sabe, pra iô, iô Só que ele tá abdicente Deixando o malandro que pomba rolou Dona pia, dona pia Dona pia, cadê o iô? Cadê o iô? Cadê o iô, dona pia? Cadê o iô, cadê? Cadê, cadê, cadê o iô? Cadê, cadê? Cadê o iô, dona pia? Cadê o iô, cadê o iô? Cadê o iô, dona pia? Cadê o iô, cadê? Cadê o iô, cadê? Quer eu fazer um negócio pra você Eu não quero mais, não quero mais Amar essa mulher Ela amargou meu coração E diga a compadre que foi que ela fez Considerou o lar que é meu barrão Por isso eu não quero nada não Considerou o lar que é meu barrão Por isso eu não quero mais Amar essa mulher Ela amargou meu coração E diga Juninho o que foi que ela fez Considerou o lar que é meu barrão Por isso eu não quero nada não Desconsiderou o lar que é meu barrão Por isso eu não quero nada não Por isso que eu vou corrigir a vira lípida Não vou nessa não Ela fuma, ela bebe, ela joga E ainda por cima ela corte pro chão Ela acima pra caramba Não quero olhar na cara dela Já deixei lá embaixo o lar que é um Sobe embaixo da favela Eu não quero mais Amar essa mulher Amar essa mulher Ela amargou meu coração E diga a compadre que foi que ela fez Considerou o lar que é meu barrão Por isso eu não quero nada não Desconsiderou o lar que é meu barrão Por isso eu não quero nada não Eu tava jogando baralho Desconsiderou o lar que é meu barrão Por isso eu não quero nada não É, meu compadre Vamos chamar ela agora? Vambora 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 Subaper Vambora Vambora Ela só quer viver no sereno, ela só quer viver na zoeira Ela só quer viver no sereno Sábado à tarde é o mesmo critério, ela quer o chiquinho do inferno Ela vai ter o que eu não queira E de narola alimenta o domingo, a noite no pagode do ar lindo Já vindo de lá de bandeira E assim, nós ali na pedira, voa roxa, princesa que chamam de roxa Só para pra lá e essa vira, voa roxa, princesa que chamam de roxa Ela só quer viver na zoeira Ela só quer viver no sereno 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 Ela só quer viver em do chiquinho Ou deixa ela só Viva na palma que a mão que isso é partido Ela só quer viver na zoeira A palma da mão Deixa Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver na zoeira Vumbaga, ela só quer viver Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver na zoeira Ela só quer viver no sereno Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse lendo aval passou E aquele se plante de paz no dos Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Daqui você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz Tô feliz em saber que você vai bem Quem tem Tem problema é normal, todo mundo tem Mas tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Nunca se desesperar Não desfaça Já que você tá tão feliz Não desfaça Já que você tá tão feliz Tô feliz Tô feliz em saber que você vai bem Tô feliz em saber que você vai bem